Direi, Tu és bendita Oh Mãe, Tu és bendita Oh Mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem Te criou Seu Criador Te coroou Te coroamos Oh Mãe, Te coroamos Oh Mãe, Te coroamos Oh Mãe, Nossa Rainha Oh Mãe, Te coroamos